Engraçado, hoje eu estava aqui agora de manhã pensando A vida da gente é como se fosse um trem bala Aquele trem rápido, né? Não tem replay a nossa vida, não tem ensaio E é tudo ao vivo Então você tem que procurar viver intensamente Cada minuto da sua vida Mas sempre procurando fazer o bem Sabe por quê? Nessa viagem toda você não sabe qual estação Vai terminar o seu passeio Qual estação que você vai desembarcar Tá certo? Hoje é segunda-feira Nós temos Moacir Luz e o Samba do Trabalhador lá no Renascença O grande homenageado hoje com o título Grande, grande personalidade do Renascença Será o nosso querido amigo, o ator Jorge Coutinho 16h30, comércio, eu estou aguardando vocês Temos todos Um bom início de semana E se ligue na viagem no trem que eu falei para vocês O que é que eu vou fazer um passeio ao seu passeio? É isso aí